Aposto que essa, muita gente não sabia. Gente, a dupla de Páscoa, na verdade, antes não era dupla de Páscoa? Por que antes era lotomania de Páscoa? Mas por que que mudou? Gente, de acordo com a minha opinião, com coisas assim de você, pra quem joga vai entender. Pensa só, a lotomania é um jogo onde você tem 100 números e você marca 50. Diferentemente da dupla, que você tem que marcar o quê? 6 números dentre 50, fora que são 2 sorteios. E assim, gente, a lotomania tem ali 50 números, você não consegue marcar 51 números. Não tem a opção de marcar 51 números, é só 50 números. Ou seja, a dupla cena, não, a dupla cena você pode jogar com 6, com 7, com 8, e o valor vai ficando maior. Então assim, a pessoa, por exemplo, vai fazer um bolão. Vou fazer um bolão com várias pessoas. Na dupla cena é mais fácil. Na lotomania já tem esse bloqueio aí de 50 números, você tem que marcar dentre 100. Fora que tem muita gente que... Ai, vamos até marcar 50 números, gente. Tem gente que não tem paciência. No concurso especial, fora dele, eu mesmo sou um, né? Às vezes você, por exemplo, vai marcar só 20. E a máquina completa o resto. Mas só que, realmente, a mudança foi boa, né? Porque também tem a opção de você fazer surpresinhas, né? Várias surpresinhas ali na dupla, né? Porque tudo num bilhete só. Enquanto a lotomania, gente, como já é um bilhete gigante assim... Num bilhete só não sei quanto que dá, né, gente? Não sei quantos que aparecem ali e tal. Ou quantas surpresinhas vão caber ali. Não sei. Mas só sei que a dupla cena, né? A média ali é 10. Se não me engano, né? Mas só pra saber que um é mais que o outro. Não dá pra colocar mais que o outro. Também imagine só você fazendo várias surpresinhas e saindo aquele bilhetão desse tamanho da lotomania. Pois é. Hoje também, não sei em 2016, né, gente? Quando mudaram. Mas hoje, pra mim, eu acho que a dupla cena é mais popular do que a lotomania. Pelo menos assim, né, gente? Eu vejo mais gente falar de dupla do que de loto. Lotofácil, não, gente. Lotomania. E outra coisa aqui, pra fechar o vídeo. Tipo, se teve essa mudança aí, gente, de concurso especial, será que pode algum dia ter uma mudança também pra mais milionária? Porque a mais milionária tá ali meio que estagnada e tal. Será que algum dia teremos um concurso especial pra mais milionária? Ou, por exemplo, vamos passar a dupla de pássica que agora vai ser da mais milionária. Acho que não. Não, difícil. Difícil. Mas pode ser um concurso especial pra popularizar a mais milionária? Pode ser que sim, né? Embora nesses concursos especiais sempre tem. O prêmio vai sair de qualquer forma. Então, como a mais milionária tá demorando muito pra subir, pra acumular, pra acumular, pode ser um pouco difícil, né? Porque, tipo assim, vai sair de qualquer forma. Se o prêmio saiu, por exemplo, vai cair pra 10 jogos, né? Que parece que é um teto mínimo ali. 10 e até chegar aos 30 e não sei quanto que tá agora, vai demorar um pouco. Mas eu acho que vai popularizar mais o jogo. Mas só que acaba que todo ano vai sair. E nunca vai chegar um prêmio que talvez, opa, né? Se for acumulando, 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 uma hora vai chegar a 100 milhões, não sei, né, gente? Porque até hoje ninguém ganhou. Mas vai ser mais difícil chegar nesse prêmio, né? Chegar nesse valor. A mega-sena chega fácil. Mas a mais milionária, um pouco mais difícil. Mas é isso aí. Hoje o vídeo é uma curiosidade, que eu ia gravar aqui, que aliás é aqui amanhã, sobre os números da dupla de Páscoa que mais se repetiram e as regras para ganhar na dupla de Páscoa e a análise da dupla de Páscoa em três concursos, que vai cair nos dias seguintes, tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho